Alô, meu nome é Fabiano Cafuri, no rolê de hoje dessa semana, eu tô aqui em Moscavide, no Parque do Vale do Silêncio, e eu vou bater um papo com a talentosíssima Thaís de Campo, que é uma super atriz, diretora, multifacetada, uma artista completa. Vem comigo, vamos conhecer um pouco mais da Thaís aqui nesse lugar lindo, nesse dia maravilhoso. Então, como prometido, eu tô aqui com essa lindíssima, talentosíssima, com a Thaís de Campos, que eu tive, é uma das coisas boas que Lisboa também trouxe na minha vida, conhecer a Thaís, através da nossa queridíssima Vivi, Vivi Cunha. Amo, 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 amo. Quando eu conheci a Vivi, eu falei assim, que pessoa linda, né? Eu, assim, eu fico buscando, eu sou uma pessoa que gosta de ser humano, por isso que eu dou aula, eu gosto de tocar o outro, eu gosto de chegar e conquistar as pessoas e trocar. E quando eu conheci a Vivi, eu falei assim, que menina linda, porque pra mim ela é uma menina, porque a alma dela é jovem. É uma menininha. Eu adorei, e ela me trouxe pessoas assim também, como caminhão. Que bom, e hoje a gente tá aqui batendo esse papo. Eu sei que muita gente já conhece a Thaís, mas hoje ela vai contar um pouquinho mais dela pra gente. A gente vai falar um pouquinho de Portugal, né, Thaís? Com certeza. Como é que Portugal surge na sua vida? Gente, há 24 anos atrás. Pois é. A primeira vez que eu vim aqui em Portugal, eu vim até antes, 24 anos foi na realidade quando eu vim de mudança. Eu vim antes, um ano antes, pra fazer um curso, porque eu tinha um curso entre Rio e São Paulo, Segredos da Câmara, que é o meu nome até hoje que eu utilizo pra dar aulas. E tava difícil de fechar em julho, não fechava em lugar nenhum, porque eu comecei a compactar os equipamentos, comecei a viajar, e em julho eu não fechava. Eu falei, vou pra Portugal, gente, eu dou tanta entrevista pra Portugal aqui. A gente faz novela lá no Brasil, e as novelas aqui são muito bem aceitas, né? Então, naquela época, mais ainda. Então, aí eu falei, vou, vou a Portugal. Quando eu cheguei aqui, fiquei louca, minha. Eu pensei que eu fosse trabalhar 15 dias e descansar. Nada, eu só trabalhei, só trabalhei, 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 uma turma atrás da outra. Aí me pediram pra voltar, pra abrir a escola. Eu voltei, abri a escola, mas no 7 de setembro, naquele fatídico avião que explodiu, acabou a economia, né? Acabou. Eu tive que fechar a escola, resisti mais uns dois anos, e depois voltei pro Brasil. E aí fiquei indo e voltando, porque eu amo Portugal. E você é casada com um português? Há 21 anos. Tem uma filha portuguesa. Portugal fez muito por ela. Gente, eu tava ontem, anteontem, num evento, que todas as mulheres... Nossa, porque um português conquistou meu coração, a outra um português conquistou meu coração. Gente, não foi só o meu coração que foi conquistado por um português. Tem um monte de brasileiro aí que tá, assim, cedendo aos encantos dos portugueses. Muita gente. E, Thais, me conta, assim, me fala um pouquinho, como tem sido o trabalho aqui? Rola muito? É mais... Como é que funciona? Olha, pra mim é o seguinte, cada vez mais eu tô envolvida com essa história de... de estar atrás da câmera, né? Então, eu tenho trabalhado muito... Na direção mesmo. Na direção e na formação. Há 30 anos eu dou aula pra atores, desenvolvi essa metodologia, que é pra eles entenderem os truques de como lidar com a câmera, porque é diferente, é completamente diferente. A atuação é teatral de um jeito e pra câmera é outro. E tem milhões de coisas que eu fui descobrindo com o tempo. Tive um grande mestre, que foi o Wolf Maia, que é meu tio, irmão da minha mãe. Então, ele foi meu grande mestre, eu aprendi muito com ele. Ele me deu, assim, as indicações que eu via que eram necessárias, mas nenhum lugar tinha. E até juntos nos sentamos e desenvolvemos esse projeto da escola. A gente ia fazer a escola juntos. Mas aí, quando eu vim pra Portugal e ele foi pra Nova York, quando a gente voltou, a gente perdeu o espaço. E aí cada um foi pro seu campo. E depois de quatro anos, ele abriu a escola dele de São Paulo, eu já tava morando aqui. Mas quando ele abriu a filial do Rio, eu já estava no Rio de Janeiro e ajudei ele também. Sempre vou pro Brasil pra dar aulas na escola do Wolf. E você dá cursos, né? Tipo curso de verão. Curso de férias. Curso de férias. Porque eu aproveito e mato a saudade da minha mãezinha, né? Que já tá com uma certa idade. E pra mim, a família sempre foi a coisa mais importante do mundo. Você viu, eu cheguei aqui conversando com o Fabiano e falei assim, ai, Fabiano, estou com a minha netinha aqui, babando. Porque família pra mim é muito importante. Tão importante que a minha volta agora pra Portugal, já tem oito anos que eu voltei de vez. Eu fiquei indo e vindo. Foi por conta da Carolina, minha filha mais nova. Minha filha tava... E tá com quantos anos? Tá com 20. Tá. Ela tava naquela idade da adolescência, entrando na adolescência. Eu falei assim, olha, tem que ser agora. Se eu não for agora, eu vou dançar. Porque o Rio de Janeiro, com uma pessoa achando que é gente, querendo sair à noite, eu vou enlouquecer. Já tem uma que me enlouqueceu que virou DJ. Gosta do balacobaco. Eu falei, não. Eu vou embora pra Portugal pra dar uma quietude pra essa criança. E fora que também, essa coisa de ficar longe, eu ficava como, apesar do meu marido ser um excelente marido, um excelente pai. É uma carga muito pesada quando a gente fica, né? Ele ia a cada 15 dias nos ver. Passava um final de semana. Mas era quase uma insola, né? Porque a grande parte do tempo era só eu. E é muito pesado. Muito pesado. Então eu falei, bom, vou vir pra cá. Passei dois anos aqui sem dizer que eu tava aqui. Jura? Não fiz uma entrevista, não falei nada. Não, no segundo ano, no final do segundo ano que eu vi que ela tava adaptada, que ela tava bem. Eu falei assim, estou em Portugal. Agora eu vou falar. Agora eu vou falar que eu estou em Portugal. Meu Portugal. E nós estamos aqui direto do Parque do Silêncio. Vale do Silêncio. Em Olivai Sul. Na região... Aqui ao redor eu tenho uma vila... Ah não, aqui nós estamos no meio do aeroporto e da Expo. Entendeu? A gente desce aqui na Expo e a gente sobe e tá no aeroporto. A Expo é onde acontece o Rock in Rio. Exatamente. Mas o Rock in Rio... A Expo é muito grande também. O Rock in Rio acontece na Expo Norte. Quase perto, entrando em Loures. Marvilha no Sul, onde você falou que você foi, que você gostou também, que é lindo. Nos jardins do Braço de Prato. É lindo. Eu gravei o outro rolê. É lindo, é lindo. Mas é bem grande a Expo. Eu tô mais ou menos no meio. Se a gente descer aqui, a gente vai estar exatamente ali na estação e no shopping Vasco da Gama. E aqui nessa região você disse que tá começando a ficar bem... Muito legal. A Vanda Stewart, uma querida, uma cantora portuguesa que já cantou, já morou no Brasil, que eu adoro. Ela tá me movimentando isso daqui de uma forma. Tá tendo vários festivais, várias apresentações aqui. Eu quero te apresentar a ela, porque você precisa trazer o cubo pra cá. Vamos fazer alguma coisa aí, Vanda? Vamos sim, com certeza. Ô Thaís, conta pra gente. A gente tava aqui batendo um papo antes, falando dos trabalhos, né? Falando dos trabalhos? Então conta pra gente qual é aquele trabalho querido, o personagem que te toca. Eu tive a oportunidade de fazer vários trabalhos maravilhosos com textos muito bons. Porque eu acho que o grande barato do ator é ter um bom texto, né? Tudo parte de um bom texto. A gente precisa ter um bom texto e um bom personagem. Até em televisão a gente pode até fazer com que o personagem cresça. Porque é uma obra em aberto, né? A gente consegue fazer, por exemplo, no Fimistampa, que o meu personagem era pequenininho, ele cresceu. Eu tava a fazer a parceira da Eva Vilma. A gente teve essa possibilidade porque bateu bola e a coisa cresceu. É verdade. Mas é necessário ter um bom texto, ter uma boa dramaturgia. Então eu trabalhei com o Ivani Ribeiro, que tinha novelas maravilhosas. Eu fiz Mulheres de Areia, eu fiz A Viagem, aquele personagem que eu amei. Não, A Viagem pra mim foi assim... Foi uma viagem. Foi uma possibilidade de fazer coisas diferentes. Eu trabalhei um sotaque. Eu falava, uai, bem vida, nossa senhora. Eu falava tudo assim, sabe? Eu busquei uma coisa mais do meu sotaque da minha família de Goiás, sabe? Me falava meio assim, ah, vida, bem chatinha. Porque eu queria que ela ficasse chatinha e depois ela se transformasse. Trabalhei com vários autores também. Agnaldo, maravilhoso. E Rui Vilhena, meu grande amigo. Rui Vilhena. Como é bom a gente ter bom texto. Eu acho que o principal pra um ator é ter um bom texto e uma boa direção. Uma boa condução, não é? Com certeza. Não, com certeza. É o somatório disso tudo, né? Thaís, e curtas? Eu sei que você já fez alguns, né? Como diretora, roteirista. Me conta, onde estão? O que acontece? Como vivem? Como se alimentam? Pois é, a gente precisa... Eu preciso mesmo trabalhar esses curtas. São 16 curtas, né? Eu tive assim... Na época que eu fazia, eu colocava no ano seguinte vários festivais. Alguns entraram, alguns ganharam, mas depois isso fica ali. Meio que na gaveta, eu preciso fazer alguma coisa. Você sabe que eu ainda não me preocupei em fazer isso, porque eles precisam ser vistos, né? Com certeza. Porque não adianta nada a gente produzir e ficar na gaveta. Eu lembro que quando eu decidi que eu ia me enveredar pelo caminho da direção, do cinema e tudo mais, uma preocupação grande foi... Tá, não adianta eu produzir, gastar tempo, dinheiro, tudo. E depois ele não ter uma sobrevida, não existir depois, né? E aí nasceu o canal Ocubu. E eu falei, bom, eu vou usar essa plataforma, não só pra mim, pros outros também. Tanto é que a gente abre o festival. Aliás, temos nosso festival esse ano. Aliás, uma de nossas juradas excelentíssimas, Thais de Campos. A gente tá cheio de musquita aqui. Então, o Ocubu virou essa forma de poder eu mostrar esse trabalho. Porque é muito difícil mesmo. Porque ele tem uma vida ali... E não é muito comercial, né? Não é comercial. No Brasil a gente tem aquela lei que é preciso passar um pouco de produto natural... Nacional. Natural, ótimo. Olha, todo mundo erra. Nacional. Então, às vezes, passam os curtas brasileiros. Mas também já tem muita produção cinematográfica mesmo de longas brasileiras. Então, dançou também um pouco os curtas. Mas, pelo menos, existe ainda uma saída. Passa-se os curtas antes do cinema. E agora aqui eu preciso mesmo fazer alguma coisa pra gente começar a movimentar isso. Eu acho que também ver alguma forma da gente também deixar com que isso seja visto não só no canal. A gente podia começar a pensar em alguma coisa pra... Fazer mostras. Fazer mostras de cursa. Sessão Thais de Campos. Né? Não só incentivar outras pessoas a fazerem, a dirigirem, a fazerem curtas. Eu tive até o Wesley e o Vila que me falaram assim, nossa, vamos fazer alguma coisa, alguma coisa que a gente incentive as pessoas a fazerem os curtas. A gente podia fazer, além do festival, algum movimento para que a gente possa incentivar outras pessoas também a produzirem, a produzirem, a dirigirem e fazerem novas obras de arte. Eu tô amando aqui em Portugal essa possibilidade, porque aqui tem ainda um campo muito aberto nessa área pra ser explorada. E a gente tá explorando, né? Essa área. Eu tenho lá o meu projeto, faço um filme. Acabamos de fazer... Fizemos um filme e esse final de semana eu já gravo outro. Vai estar no nosso festival, mas aí entra como convidado, não entra na amostra competitiva. Lógico. E eu tô achando... Lógico, lógico. E eu tô achando maravilhoso poder explorar isso aqui, ter esse caminho todo. Porque realmente aqui ainda engatiu um pouco. E eles amam, como você disse, nossas novelas, nosso produto, né? É televisivo, audiovisual. Então, eles gostam muito quando a gente vem pra cá e começa a produzir, realizar. Fora que Lisboa é um cenário perfeito pra milhões de coisas. É lindo demais. E essa luz, né? Lisboa tem uma luz. Tirando as moscas, Lisboa tem uma luz maravilhosa. Mas é assim, é uma luz que ela é mesmo considerada por todo mundo. Todo mundo vai filmar aqui, não só os europeus, como cada vez mais até Hollywood está baixando aqui em Lisboa. Direto. Porque a luz de Lisboa é uma luz especial. É assim. Thaís, e assim, qual das partes do processo, seja dirigindo, da atuação, você curte mais? Como é que você funciona dessa forma? Menina, eu sou tão intensa, eu gosto de tudo. É assim, eu amo estar no pré, dessa parceria que uma cabeça que escreve tem que ter na cabeça de quem dirige. Então, eu acho que é importantíssimo o autor e o diretor estarem juntos e trabalharem, se entenderem e trocarem bolas. Então, antes, o pré, até da escrita, pra mim, é interessante. Eu bato bola, eu gosto de trabalhar com autores que me ouçam também, entendeu? Porque eu gosto também de participar, de dar pitaco positivo e sem ser chata, porque o que eu não tenho, cada vez mais eu percebo, é essa autoridade desnecessária. A liderança tem que ser uma liderança afetiva e trabalhada com criatividade e amor, sabe? Você, com certeza. Se precisar de gritar, eu grito muito bem, tem gente que fala assim, nossa, Thaís, como você é brava. Não gosto de você, mas se for preciso, eu sou, entendeu? Mas eu gosto de trabalhar com calma, com leveza e com humor, né? Então, assim, essa leveza tem que vir desde o pré, a hora que a gente tá trabalhando. Eu tenho pessoas que trabalham comigo, equipe que trabalham comigo há anos, eu tenho pessoas que ficam comigo 15, 20 anos, eu tenho minha produtora que tá morando agora aqui em Portugal, ela trabalha comigo já há 15 anos. E o pós, eu adoro edição. Eu amo edição, eu falo isso sempre. Eu amo edição, eu perco horas. É a direção final, né? É a direção final, a gente muda tudo e eu não tenho o menor medo, nem o menor pudor de cortar. De matar os bebês, eu falo de matar os bebês. Eu corto mesmo, porque o que interessa é o resultado final, sabe? É o produto, você tem que ter aquele olho, a direção é isso, né? A liderança é isso, você ter aquele olho no todo, você entender o que você pode jogar pra fora, sem dó, entendeu? E o que você pode modificar, né? Então é muito importante a parte da edição, sim. É muito louco. Eu vendo, eu quando tô dando aula, eu falo pros alunos que a parte da edição, você inclusive ou dá ou tira a importância de um personagem, dependendo de como você fizer. Eu já tive uma situação que eu queria tirar um pouco a importância do personagem. Mas tira rapidamente. E aí a edição resolve isso tudo. Ele tá falando, você põe a câmera em outro lugar, na pessoa que tá ouvindo, você consegue ir mudando e contornando e quando você vê, você quase que contou uma outra história do que você queria inicialmente. Realmente a edição, pra mim, e eu me amarro, tentar ali, ficar horas e mexer em cor. O áudio é sempre aquele probleminha que a gente sabe, mas a gente dá um jeito. É o mais difícil mesmo, no cinema ainda é o áudio mesmo. E ainda não nos ajuda tanto assim nessa parte. Não é? Você que é o expert na IA. Não, agora melhorou muito o que eu tenho falado, porque assim, a inteligência artificial, uma das grandes coisas dela agora foi a questão do áudio. Então assim, você já consegue dar. Tanto é que eu tô reeditando alguns filmes mais antigos pra mudar o áudio, melhorar. Olha só, aprendendo, vivendo, aprendendo, com a inteligência artificial. Aliás, eu tô amando os anos, né? Estamos explorando ainda, porque é tudo muito novo. Sim. E dito isso, como é que você tem encarado? Porque assim, foi uma transição muito grande, né? E hoje as histórias, as mídias sociais, essa quase que obrigação da gente ter que existir ali ferrenhamente pra poder fazer as coisas acontecerem. Eu sou uma pessoa, eu tô com 61 anos, adoro a minha idade e me sinto sempre capaz de me reinventar, né? A pandemia pra mim foi maravilhoso. Eu adorei a pandemia, não posso falar, porque eu parei. Quando eu parei, eu me analisei, eu modifiquei tanta coisa, eu estudei outras coisas, eu abri minha mente, eu fiz muita coisa diferente. E comecei a me jogar nas redes sociais. Hoje em dia, eu trabalho como consultora de comunicação das redes sociais, já trabalho como... já trabalhei em vários grupos, sou mentora de algumas pessoas que estão querendo crescer e trabalhar com a linguagem das redes sociais. Então, além de ensinar como fazer vídeos, como falar na frente do vídeo, eu ensino também como melhorar a sua comunicação nas redes sociais. E a importância de você estar presente, você não precisa estar presente sempre, mas você precisa estar ativo ali. Você não precisa estar sempre, 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 mas tem que estar ativo. E tem que estar produzindo conteúdos que não precisam ser bobagem. Você tem que estar produzindo conteúdos que digam alguma coisa, de preferência que aqueles conteúdos sejam de troca. Porque as pessoas vão para as redes sociais para aprender, para saber, para trocar mesmo. Entendeu? Claro que tem o TikTok, que é uma bobagem. Mesmo no TikTok, a gente vê coisas lindas. Tem, às vezes, uns poemas lindos, umas coisas lindas, mas só bobagem. Mesmo as redes... Você não precisa ficar fazendo dancinha no TikTok para fazer TikTok? Não mesmo. Eu nunca vou fazer uma dancinha. Você nunca vai viver fazendo uma dancinha. Pelo amor de Deus. Você pode usar as redes sociais de uma maneira mais inteligente, que tenha a ver com a sua personalidade. E dá. Dá para ser criativo. Dá para a gente usar. Eu acho que existe a maravilha, né? Do outro lado, que é você fazer isso. Saber direcionar o seu conteúdo e ter coisas interessantes. Porque dá, como você disse. Tem coisas maravilhosas ali também. É só procurar e você vai ver conteúdo bom. Eu tenho visto muito poesia. Eu também. Eu também. Muito. Muito poesia também. Tem umas pessoas que ou estão fazendo poesias já consagradas, mas tem muitos jovens escrevendo poesia. Isso é lindo. Porque aí você vê que ainda existe o lugar para poesia, ainda existe o lugar para escrita, para fala. A gente tem feito, eu junto com a Bia Tanuri, a gente está fazendo as segundas de poesia no Criatório. Tem sido cada dia mais lindo. Essa semana a gente teve Fernando Pessoa. Foi uma coisa assim emocionante. E é lindo de ver como numa segunda-feira à noite, a gente está arrastando em casa cheia para ouvir poesia. Que maravilha. Por exemplo, a minha filha que tem 20 anos, ela ama ler. Ela ama ler. Quando eu vou ao Brasil, o que ela me pede? Não é havaiana, ela me pede. Ela diz assim, traz livro. Quer ver, eu podia ser havaiana no biquíni que pesava menos na mala. Mentira, eu amo trazer os livros. Eu amo. Havaiana tem que trazer porque aqui é muito caro. Eu fico no orgulho de trazer os livros para ela. E agora ela foi também para o Brasil. Ela passou agora 15 dias no Brasil com os amigos, depois mais 15 dias com a família. E o que ela mais trouxe na mala foram os livros. Olha isso. A gente fala que a juventude não lê, não são todos, não. A gente tem também. E isso eu acho engraçado. Porque eles são mestres do telefone, mestres do digital no computador, no iPad. Mas eles gostam ainda. Minha filha gosta do livro físico. Claro. Ela gosta do livro físico. Interessante, né? Que a gente imagina que essa nova geração está toda ali no Kindle, no digital. Não, tem coisa do físico. Não, eles preferem o físico. E você escreve muito? Não, eu não escrevo muito. Eu acho que eu precisava escrever mais. Eu fui desafiada um tempo atrás para fazer uma coluna chamada O Olhar de Thaís de Campos. E fiz. Eu comecei a escrever. Eu escrevia toda semana, dando o meu parecer sobre alguns assuntos. Mas, menina, como eu sou um pouco perfeccionista, eu sofria demais com aquilo. Porque eu achava que eu ainda não tenho uma desenvoltura nessa área. Então, eu escrevia e refazia e envia e revazia. E aquilo começou a me dar um peso. Porque eu falei assim, não posso ter nada que me pese, entendeu? Então, eu parei de escrever. Falei assim, não, vamos deixar para mais para frente. E eu gosto de... Eu posso chegar a escrever, mas tem que ser de uma forma mais tranquila. Eu não posso ter pressão, entendeu? De ter toda semana, tem que fazer isso aqui, papai. E aí eu fiquei pensando, não, 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 não. E como é uma área nova para mim, eu falei, vou devagar. Mas é uma delícia, eu adoro escrever. Roteiro, então, eu fico maravilhado. Eu amo como tem que ser de um roteiro. Amo, amo, amo. Eu ainda não me arrisquei a isso. Ah, não, vamos fazer isso. A gente está precisando fazer umas opções de roteiro. Eu não falei para vocês que era completa, multifacetada? Aí, ó, Thaís de Campos, no rolê de hoje dessa semana. Eu amei o nosso papo. Muito obrigado por dar esse tempo para a gente. Para as pessoas te conhecerem mais um pouco. Vê que você está aí, ensinando para caramba, fazendo. Eu quero ainda fazer filme com ela também. E a gente vai agora também trabalhar junto no festival. Vamos. Muito feliz que você aceitou o convite para ser júri do nosso décimo festival internacional, o Cubo de Cinema em Língua Portuguesa. E esse foi mais um rolê de hoje com vocês, com Thaís de Campos. Muito obrigado. Obrigada, meu amado. Obrigada a você. Beijo. Até já. E não deixa de seguir a gente nas redes sociais. Eu vou deixar aqui também as redes da Thaís para vocês seguirem e acompanhar mais o trabalho dela. Um beijo. Beijo. Tchau. 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 O que é isso?